Mas na verdade isso não quer dizer que eu esteja no passado, ou que o anacrônico esteja sempre no passado. No próprio quadro, o que eu estou dizendo ali, ele não é um cara no mundo antigo olhando o foguete no futuro. Ele é o cara preso nesse mundo medieval, nesse mundo primitivo, querendo ver o futuro, querendo fazer o futuro renascer, querendo fazer o conhecimento renascer. E o anacrônico ele fica incomodado, ele fica irritado de estar no tempo errado. É muito frustrante. E basicamente é disso que se trata. E a gente fica sempre tentando voltar para o nosso tempo. No meu caso, no caso da ideia dessa exposição, é que o conhecimento se acumule, que eu consiga contribuir um pouquinho, trabalho de formiguinha, para que no futuro eu não me sinta tão anacrônico. Eu me sinta no meu tempo, eu me sinta em casa. Eu me sinto ele. E aí Legenda Adriana Zanotto